Um trechinho de cada um Se for pra ter você comigo e pensando nele Dormir comigo e pensar com ele Ter que sorrir pra não chorar de dor Pra que viver fazendo o certo e cometendo erros Se o nosso amor quebrou não tem conceito Já me cansei do jogo seu, decida entre ele e eu Você com o outro, fazendo amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Ganhar seus beijos, saber que outro também já provou Te amar sabendo que ele te amou Amor assim melhor jogar no lixo Segundo Você diz que sou seu homem Que é só minha e de mais ninguém Mas tá na cara, com certeza fala pra ele também Faço horas em frente, espelho Em pensamento, acabo tudo Mas quando me abraça, toda raiva passa Então fico mudo